Que é um assunto que interessa muito você aí de casa, né, que recebe o Bolsa Família ou é beneficiário do extinto Auxílio Brasil. É que essas pessoas podem receber uma indenização no valor de até 15 mil reais. O valor é proveniente de uma ação judicial onde algumas pessoas alegam terem tido seus dados pessoais vazados, ferindo a lei de proteção de dados. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Machinelli tem as informações. Fernanda, boa tarde. Oi, Sayuri, boa tarde a você, boa tarde aos bancadistas. É isso mesmo, essa ação foi protocolada pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto Sigilo e determina o pagamento de uma indenização a pessoas que alegam que na época do Auxílio Brasil tiveram suas informações pessoais vazadas a agentes bancários que ficaram o tempo todo oferecendo empréstimos e produtos financeiros. Então, elas se sentiram lesadas. De acordo com a ação, já houve uma determinação da Primeira Vara de São Paulo de que essas pessoas têm que receber uma indenização por parte do governo federal. A gente trouxe algumas informações em relação a esse processo que é o seguinte. No total, são 4 milhões de pessoas de 4 mil municípios que alegam que tiveram informações como telefone, e-mail e nome completo vazados pela Caixa Econômica Federal. Essas pessoas vão poder entrar no site sigilo.org.br. Lá tem uma aba onde essa pessoa vai ter acesso a um formulário e terão que preencher dados como nome, CPF, e-mail e telefone. Depois desses preenchimentos, elas vão ter acesso a uma lista onde lá estão nomes de pessoas que realmente tiveram seus dados vazados e esse vazamento de dados fere a lei de proteção de dados que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Depois disso, esses beneficiários terão que procurar a Ordem dos Advogados do Brasil. Lá, advogados estarão cadastrados para atender a esse processo. Vão entrar com pedido de indenização de 15 mil reais, mas isso não significa dizer que esses valores vão ser pagos imediatamente, porque a Caixa alega que nunca vazou esses dados e, por conta disso, essa é uma ação que cabe recurso. A própria Caixa já entrou com o recurso tentando derrubar a decisão da Primeira Vara de São Paulo. Então, esse é um processo que vai ser longo. Quem tiver interesse pode entrar com pedido de indenização de 15 mil reais, mas terá que acompanhar passo a passo desse processo até que ele tenha uma decisão final em todas as instâncias. Lembrando que esse é um processo que diz respeito ao Auxílio Brasil, que foi extinto quando o presidente Lula sumiu. Ele foi instituído pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi extinto com o Lula, que retomou o Bolsa Família. Inclusive, o Bolsa Família está fazendo atualização de cadastro de renda de cerca de 14 milhões de beneficiários. Por causa disso, o site do Cade Único vai ficar fora do ar. Já está, desde o dia 11 e até o dia 15. O Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo essa atualização para que as pessoas que se inscreveram no Bolsa Família tenham atualização dessa renda. Uma atualização já havia sido feita. Cerca de 58,34% das pessoas que tiveram a atualização feita mantiveram a mesma renda, ou seja, as informações que foram fornecidas estavam todas certinhas. E agora, uma nova atualização está sendo feita justamente para que o sistema do Ministério do Desenvolvimento Social consiga atender essas famílias que já estão cadastradas e consiga também cadastrar novas famílias que pretendem receber o benefício. Volto com vocês.